Nos próximos capítulos de Terra e Paixão da TV Globo, Caio vai armar um encontro entre Antônio e Ágata. O aguardado momento será um pedido de sua própria mãe que reapareceu na trama. A informação é do site G-Show. Dada como morta, Ágata estava em uma prisão em Rio de Janeiro. A amiga Angelina seria a responsável por levá-la de volta à Nova Primavera. Ela teria um encontro emocionante com Caio, que inicialmente a rejeitou, mas depois entendeu os motivos do sumiço da mãe. Porém, ela ainda quer rever o seu antigo marido. Chegou a hora de falar com Antônio, dirá Ágata para Caio. Pensei bem e cheguei a essa conclusão. Se é para ter paz na vida e zerar o passado, não posso mais adiar este reencontro. Continuará o seu raciocínio. Espera, ela deseja fazer um retorno triunfal. À frente de toda a família La Selva, ela pedirá que o companheiro de Aline marque um jantar com todos. Vai ser uma bomba, o povo todo ali. Mas você comentará, Caio. Eu sei, meu filho, mas não posso evitar as consequências, então. Que seja assim, afirmará a veterana, que deixará claro não exigir nada de Antônio, nem dinheiro. Quero saber a sua opinião sobre isso. Deixe o like, se inscreve no canal. E se estão assistindo pelo TikTok, eu peço que me sigam. Fiquem todos com Deus e uma semana que se inicia abençoada a todos. E se inscreve no canal.